A egrégora quântica de cura, ela nasce exatamente para possibilitar a gente atender pessoas coletivamente, né? Com a técnica de reprogramação quântica celular, né? Na reprogramação quântica celular, no nível 1, a gente atende com essa organite, que agora está nesse novo modelo, né? Dourado. E aqui nessa organite você tem esse símbolo, que é o xali, né? Esse símbolo dourado aqui, né? E tem daqui embaixo. São dois símbolos que formam uma energia só, né? De alta vibração. E aqui você tem também a pedra da lua. Finalmente eu encontrei minha pedra da lua que estava perdida, né? Então essa é a legítima pedra da lua. Ela é uma pedra que trabalha muito o feminino, né? É interessante você entender que a energia feminina faz parte do universo, como o masculino também. Não significa necessariamente a mulher. No feminino não é necessariamente a mulher. É uma qualidade de energia, né? Que permeia o universo. Então essa é a pedra da lua, uma pedra muito poderosa. Muitas qualidades terapêuticas. No nosso site eu fiz um estudo, fiz um resumo de cada uma dessas pedras. E aí a gente tem também outra pedra muito poderosa, essa lenilita laranja. E temos o quartzo, né? Quartzo e a lina, acho que eu levei para meditar e não trouxe ele de volta, né? Trouxe um quartzo e a lina aqui. E nós temos o nível 2, é quando você aplica a reprogramação quântica celular à distância. É uma pedra azul, é um argonite azul, porque nós vamos ter uma mudança nas pedras, nos cristais. Nós vamos substituir a pedra da lua pela cianita azul. Essa pedra aqui lindíssima e poderosa, conhecida também como a pedra do arcanjo Miguel. E aqui você tem o quartzo dentro da tecnologia da argonite, né? Você tem essa espiral criando esse campo eletromagnético aqui, acredito que encobre. Dentro tem o quartzo fialino, né? O quartzo transparente. E no topo você tem uma dupla pirâmide, que é o mércaba, né? Que é um elemento de geometria sagrada também, com recursos incríveis, uma potência muito grande. Então quando você junta esses elementos, você tem esse grande potencial de cura e autocura das argonites da família RQC, né?